Pessoal, bom dia! Bom dia! Tira a chupeta pra dizer bom dia! Bom dia! Hoje vídeo 4 de março! Vídeo parabéns especial aqui com a minha amiga Isadora Gabriela, e qual é a sua boneca? Como é o meu nome da sua boneca? Lilá! Lilá? Tira a chupeta da boca e fala, como é? Lilá! Ah, é a Lilá! Oi Lilá, tudo bem? Lilá, me dá um beijo, Lilá! Eu amo a Lilá! Pessoal, hoje, 24 de março, dia mundial de combate à tuberculose Agora deixa eu falar! Fala! Olha aqui a minha boneca, Lilá! E eu estou aqui com a Isadora Maria pra gente fazer o vídeo! Parabéns! Olha a minha boneca! É Isadora Maria teu nome? É Isadora Maria! É Isadora Gabriela! Isadora Maria! Isadora Maria, como é o nome da tua mãe? Maria! Do teu pai? Prazer! Prazer! Então pronto! É... Deixa eu falar aqui! É a minha boneca! Olha a boneca dela! Hoje, dia... É a minha boneca! Lá! Dia da união dos povos latino-americanos! Ela é ela! A minha boneca é ela! E o dia de se exercitar a paciência! O dia de se exercitar a paciência, o perdão, a tolerância! Um dia de paz, um dia de paz, um dia de luz, um dia de Isadora em nossa casa! Depois daqui, o que é que nós vamos fazer? É uma noite de peixeira! Ah! E você está aqui no vídeo parabéns! Eu quase esquecia! O vídeo parabéns eu fiz para homenagear os amigos do dia aqui no Facebook, com a participação especial da Isadora. Senta-se, senão tudo aparece naquele quadradinho, ó! E hoje, estou aniversariando aqui os meus amigos! Levi Feitosa, Guadalupe Moreira, Luiz Pimentel, advogado Lara Sarmento, Emílio, que não é o Emílio Menezes, é o Emílio Silva e o Getúlio Naumica Valcante Filho de Iguatú do Ceará! Estão aqui e eu quero pedir licença a vocês para homenageá-los. aqui, neste dia, neste dia de festa, de luz, de união, neste dia lindo! Eu aqui com a Isadora Gabriela, parabenizando a todos! Então, vamos embora ver aqui se a gente acerta! Peço licença a vocês, como de costume, para postar esse vídeo no meu Facebook, no seu Facebook, nas redes sociais, para postar esse vídeo no YouTube, na TV Direita, lá em Guadalupe, no WhatsApp, para que a Gabriela e os amigos dela possam lhe dar também os parabéns! É isso, Isadora? Como é que se diz? Feliz aniversário! Feliz aniversário! Então, me permitam fazer essa homenagem, cuidado se não derrubam aqui, ele aí, para parabenizar a todos, não pode derrubar aqui! Então, vamos aqui para o primeiro aniversariante, Levi Feitosa! Levi Feitosa, ele é da Paraíba, moro em Fortaleza, estudou no Colégio 7 de Setembro. A Sandra que me ajuda a fazer esse script aqui, no Facebook tem assim, frequentou o Colégio 7 de Setembro, frequentou, não, estudou, estudou no Colégio 7 de Setembro, um dos melhores aqui de Fortaleza, e no Arim de Sá, ligado ao Farias Bito, um dos melhores também, onde eu estudei com a Sandra. Levi Feitosa, é formato pela Estácio, também estudou na UFC, Universidade Federal de Ceará, sócio proprietário, na banca Feitosa Toscana, focacia, consultoria. Levi Feitosa, como é que se diz? Feliz! Como é que se diz? Feliz! 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 Ela vai tirar a chupeta, não vai poder falar, pronto! Ah, então, pronto! Mas, quando for falar, tem que tirar a chupeta! Em seguida, nós temos aqui a Guadalupe! Guadalupe, Moreira! Vinde a calda da sereira! Vinde a calda da sereira! Ela vai tomar em piscina também? Não, ela é de pano! Ah, ela é de pano! Ah, ela é de pano! Guadalupe, Moreira! Ela vai ficar na sereira! É, me dá para não bater aqui! Ela vai... Vão tirar para... Porque se não eu falo, o pessoal não vai ficar nada! Guadalupe, Moreira! Moro em Fortaleza! Cuidado! Não bate aqui, não! Guadalupe, Moreira! Moro em Fortaleza! Estudou no Colégio Doroteia! Filosofia na U.S. Direito na FIC! Advogada! Como é que se diz? Feliz aniversário! Em seguida, nós temos aqui um grande advogado! Meu chará! Meu amigo! Luiz Pimentel! Luiz com Z, hein? Luiz com Z! Luiz Pimentel! Cuidado! Não bate aqui, senão derruba! Não bate aqui, senão cai! Não bate no banco! Não bate no banco! Luiz Pimentel! Ele é de Juiz de Fora! Moro em Fortaleza! Formado pela Unifor! Advogado do DETRAN, no Ceará! Luiz Pimentel! Feliz aniversário! Muitos anos de vida! Paz, saúde, alegria e prosperidade! Em seguida, nós temos aqui a Lara Sarmento! Essa moça bonita! De Floriano! É a Lara! De Floriano! Moro em Fortaleza! Estudou no Colégio Cristos! E fez direito na Unifor! Em seguida, nós temos aqui... Temos aqui o Emílio... Emílio Silva! Emílio Silva! Emílio Silva! O Emílio Moro em São Paulo! Estudou direito na Universidade Coelhas Biteriana Marquês! E vocês estiverem no canal! E são esses os amigos aniversariantes de hoje! Inscreva-se no canal! Aqui, com a participação da Isadora Gabriela... É muito feliz! Eu estou desejando feliz aniversário a todos! Tem também o Getúlio Naumim que desapareceu aqui! Não sei o que aconteceu! Eu desejo feliz aniversário ao Getúlio, ao amigo do peito, amigo do coração... Que eu admiro muito! Ele e os seus irmãos e toda a sua família! Então... Levin Feitosa! Guadalupe Moreira! Luiz Pimentel! Lara Sarmento! Emílio Silva! Getúlio Naumim! Feliz aniversário! Muita paz! Saúde! Alegria! Prosperidade! Tudo que bom na vida de vocês! Que Deus esteja sempre presente! Na vida de todos! Um feliz aniversário! Com muita paz! Com muita saúde! Com muita prosperidade! Isadora! Como é que se diz para eles? Feliz aniversário! Feliz aniversário! Feliz aniversário! Feliz aniversário! Feliz aniversário! Feliz aniversário! 24 de março! Participação especial da Isadora Gabriela!